Oi, Padre Júlio. Eu sou a Cláudia, advogada, moro em Poços de Caldas, em Minas. Apareço aí de vez em quando. Eu não vim falar do trabalho santo que o Senhor desenvolve com os invisíveis, com os despossuídos. Deus, graças a Deus, esse trabalho já é reconhecido e louvado pela humanidade e pelo céu. Eu vim falar do que o Senhor realiza na minha vida pessoal, desde que eu o conheci na pandemia, pela transmissão da missa de domingo lá na Igreja de São Miguel. onde o Pedro e o Leio se apertavam lá num cantinho para trazer um pouco de alegria para a gente, para aquele apesado fúnebre daqueles tempos, né, Padre Júlio? Eu venho de uma família da mais genuína fé católica, só que prevalecia, e não era só nessa família, né, A imagem de que Deus, Pai, fosse austero, rígido, inflexível, brabo mesmo. A gente tinha medo, né. E aí eu fiquei muitos anos afastada da minha religião, muitos. Até que apareceu o Senhor. E o Senhor me conquistou, ensinando uma interpretação tão encantadora do Evangelho, sabe? O contexto, a época, a história, todos aqueles detalhes que o Senhor informa a gente sobre as escolhas que Jesus fez dos discípulos, dos apóstolos, né? Como é que a gente não sabe nada, né? E aí eu comecei também a ler umas indicações de livros que o Senhor dava na missa, né? E foi sendo aberta, pra mim, a imagem de Deus Pai, de misericórdia, Deus Pai amoroso, através de Jesus, né? Eu aprendo em todos os minutos, pelas Suas palavras, e não é só pela Sua pregação, principalmente, né? Mas as Suas entrevistas, os livros que tem sobre o Senhor, tudo me encanta mesmo, a palavra é essa. E não me encanta só essa... a cultura religiosa, né? do Senhor, mas a Sua contrissão ao celebrar, sabe? essa venência do Senhor contra a barbárie, né? A Sua humildade, que nunca se confunde com subserviência, né? Tudo isso, sabe, Padre Júlio, acendeu em mim a visão modificada do pobre, sabe? A compreensão de como é conflitivo seguir Jesus. E renovou em mim uma coisa que eu já sempre tive, que é a indignação contra a desigualdade, sabe? O Senhor me estimulou mais ainda, né? E, principalmente, e finalmente, sabe, gerou em mim um esforço para melhorar, como filho de Deus, como cidadã, como mãe, sogra, avó do Benjamin, que foi batizado aí pelo Senhor em plena pandemia, como profissional, amiga, enfim, sabe? Quero dizer, finalmente, para o Senhor que a campanha imoral dos imorais contra o Senhor acende em mim, como há milhares, milhões de pessoas, a ira, sabe, dos que reconhecem o Senhor como profeta, como herdeiro de Dom Paulo Evaristo Arnes e como discípulo do Papa Francisco. Muito obrigada, muito mesmo, pelo que o Senhor faz por mim.